Cacau Center, o seu carnaval começa aqui. Só na Cacau Center você encontra todas as novidades com atendimento personalizado e o melhor. O pagamento super facilitado. Não precisa ir pra São Paulo, não. Vem pra Cacau Center com essa equipe maravilhosa, com a Paulinha, com a Vanessa, que elas vão te indicar tudo que tem em novidades pro carnaval. Paulinha, chegou muitos acessórios, principalmente decoração, não é isso? Decoração de ambiente pra carnaval, máscaras, confetes, lança-confetes, serpentinas. A parte também de maquiagem, não é isso? Color make, né? Color make é tendência, muito boa. Maquiagem de neons, maquiagem com glitter, maquiagem com cores diferentes. Tudo pra você aderir nas vestes de carnaval. Os personagens do momento você encontra pros meninos, os croppeds com sainha pras meninas. Tem personagens também pros adultos. E o melhor, só aqui na Cacau Center você parcela suas fantasias em 12 vezes sem juros. Se você preferir, você passa ali em 3 vezes e tem 10% de desconto. Pagando à vista, 15% de desconto nas suas fantasias. Ou seja, o seu carnaval é aqui na Cacau Center. Venha correndo, Avenida Prefeito José Monteiro, 744, bem próximo ao Carrefour em São Vicente. E o telefone é o 3467 7023. Você confere também grandes novidades acessando o site cacaucenter.com.br. Pensou em carnaval? Pensou em... Cacau Center! Venha correndo! Venha correndo!